Olá pessoal, aqui é o André da ES2 e hoje eu vou mostrar pra vocês a consulta de saldos mensais de estoque no software ES2 Automotive versão WD. Então, uma informação aí que o pessoal, principalmente da contabilidade, solicita para os empresários é qual que é a posição do teu estoque no dia 31 de dezembro do ano, normalmente do ano anterior, depois da virada. Então, a gente tem uma rotina no sistema que ela grava os saldos de estoque mês a mês, inclusive, claro, o de dezembro ali que é o que mais solicitar. Então, tem aqui em estoque e compras, consultas, consulta de estoque, produtos, saldos mensais. Aí eu sempre vou colocar o último dia do mês ali, né, que eu quero aquele saldo. Então, vou botar aqui 31 de 12 de 2021, 31 de 12 de 2021 e dou um ok aqui. Então, ele vai me trazer ali toda a posição de estoque de todos os produtos do meu sistema naquele... O sistema, na verdade, ele gera no primeiro dia, no primeiro acesso, depois daquela virada ali, né. Então, vai estar exatamente a posição que estava no dia 31 de 12 ali, né, do estoque. E daí eu tenho a opção aqui de exportar para Excel, né, Word, enfim, para enviar para quem precisa, né. Então, ele vai ter o período, né, que vai ser, no caso aqui, 2021-12, o estoque, o valor de custo, o total de custo, quantidade vezes custo, valor de venda e total venda, quantidade vezes valor de venda. Então, essa é a consulta aí que tem como a empresa saber, né, qual que é a posição de estoque mês a mês ali, inclusive no final do ano, tá. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.